Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios dá as referências 3D, tudo muito da hora aqui. É isso aí, meus amigos, eu estou de volta aqui com o meu querido Alanios, pois nós temos mais algumas coisas aqui de remakes feitos por fãs, remasters de Mortal Kombat e tudo mais pra vocês, relacionados aí ao Mortal Kombat Trilogy Remake, porque, sim, é um projeto que está sendo feito por algumas pessoas que a gente trouxe aqui pra vocês no canal, mas eles estão fazendo conteúdos à parte, assim, porque eles são realmente muito fãs, só que são coisas que podem acabar no final das contas lá na frente, entrando nesse projeto também, vocês vão entender tudo que está rolando, tem muita coisa legal, inclusive tem uma parada de uma estada do Motari que vocês vão ver daqui a pouco, que eu acho que vai entrar no Mortal Kombat Trilogy Remake sim, já dê seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver esse negócio delicioso, rapaz. Primeiro de tudo, o Justin Collum, que é um cara que está trabalhando na iBalistic, né, desenvolvendo aí o projeto do Mortal Kombat Trilogy Remake e tudo mais, ele vez ou outra posta algumas coisas aqui sobre trabalhos que ele está fazendo, a parte do seu trampo do iBalistic, entendeu? E esse daqui é um caso, ele tinha postado uma enquete há um tempo atrás, Alanios, falando, perguntando pra galera, na verdade, qual outro cenário eles gostariam que ele pegasse a poder fazer no seu tempo livre, trouxesse ele pra um remake, uma remasterização, pra poder ficar mais bonito pra nós, como a gente tem visto eles fazendo no próprio iBalistic ali, entendeu? Com o projeto do MK Trilogy. Ele trouxe aqui alguns sketches iniciais, ó, eu vou começar primeiro com esse aqui do The Portal, porque esse aqui do The Tron Room, a gente já trouxe em vídeos pra vocês, inclusive, tem um outro tweet específico com imagens dele, mas olha só, Alanios, o início aqui, ó, do sketch, né, ele tá fazendo a parte só do fundo por enquanto, e a modelagem dos bonecos aqui que devem ser aqueles maguinhos que ficam voando, né, com a roupinha roxa, mas um dos projetos dele é um dos cenários mais famosos da franquia, né, brother, que é o The Portal, olha só, Alanios. Inclusive, eu acho que o Alanios deve entender muito bem disso aqui que ele tá fazendo. Esse boneco, pelo que eu tô vendo, me parece muito o modelo base que você tem na Unreal, quando você vai criar um modelo do zero ali pra fazer, sabe? Sim, é. É bem parecido com esse bonequinho aí, o que tem lá. O que eu acho que ele pode estar fazendo também é usando esse boneco como referência pra escala do tamanho das coisas. Precisa criar o cenário e precisa dar uma impressão de escala, a gente precisa saber o tamanho das coisas, né, então ele deve estar usando esse boneco como referência pra poder criar tudo aí nas sensações que é, né. Então você tem um portal gigante e aí você tem ele lá no fundo, você tem os monges que ficam voando na frente, se você não fizer direito, o monge fica pior, fica maior que o portal. Então assim, isso aqui é o início do The Portal que ele tá fazendo, inclusive, esse portal aqui no fundo, ó, tá ficando bem da hora quando esse negócio estiver um pouco mais avançado em termos de desenvolvimento, isso aqui deve dar uma sensação de profundidade ainda maior, eu tô muito ansioso pra ver os monges com as roupinhas roxas voando aqui do lado, mano. Eu acho que vai ficar muito da hora, sério mesmo, porque esse é um dos cenários mais legais que a gente tem na franquia Mortal Kombat até hoje. E não para por ir Alanis, porque ele tem mais alguns aqui que ele trouxe pra gente, de cenários que ele quer muito fazer, inclusive tá aqui, ó, enumerado aqui do ladinho, ó, Shansung Throne Room, The Portal e o famoso The Subway, que isso aqui é uma parte do projeto inicial que ele tava fazendo, né, um sketch e tudo mais, mostrando a gente aqui o metrô caído, a estrutura aqui toda destroçada, os pilares e tudo. E aqui a gente tem um pouco do que ele já tá modelando dos objetos que vão ter no cenário, né, Alanis? Olha só que legal. Os props, né, que o pessoal fala, que compõem ali toda a cena, né, legal pra caramba. Coca-Cola tem escrito Coca-Cola mesmo ali? Não chega a ser Coca-Cola não, mas realmente tá diferente aqui, é pra não tomar processinho, né? Exatamente, no segundo eu tô vendo que parece que tá com K. Pois é, eu acho que vai ficar um trabalho bem legal no final das contas, quando estiver pronto, e aqui vocês podem ver que não tem nada de fundo ou qualquer coisa assim, é porque ele simplesmente tava realmente montando só os objetos, que depois ele vai pegar separadamente cada um deles e encaixar onde deve ali, entendeu? Pra poder ficar certinho. Tanto é que as pilastras aqui, ó, as mais inteirinhas aqui e as quebradas, né, se a gente for vendo o sketch dele aqui no desenho anterior, elas tão aqui, ó, dispostas aqui, os pilares, tá vendo? Então é basicamente isso mesmo, isso aqui são só os elementos separados que ele vai encaixar depois aí nos lugares certinhos. E aí, Alanis, nós vamos ali pro lugar que o Alanis pediu pro Justin Cullum refazer pra ele. É um lugar que o Alanis fica sentado muito tempo, né, Alanis, descansando. Olha aí, Alanis, ó, essa cadeira te traz lembranças, mano? Tá ficando bonito, viu? Até dá uma emoção aqui. Tanta coisa que eu passei nesse trono, cara. Os meus caras ali se batendo. É vendo gente se batendo, é descansando ali as costas, né, Alanis? É tirando um cochilo de vez em quando, quando tava pesado a noite de trabalho. Às vezes a luta tava meio esnuada, aí eu fico... Infelizinho. Sabe? Muito bom. Tá ficando da hora. Eu acho massa essa modelagem que ele tá fazendo da Throne Room, porque esse cenário aqui, principalmente refeito que eles fizeram aí no Mortal Kombat 9 e depois e tal, porque a gente tem o Throne Room nesses jogos mais novos, né, desde o Mortal Kombat 9 aí, é que tem muito detalhe no cenário, cara. Então é muita coisinha, assim, que ele tem que criar pra poder ir integrando ali, pra poder deixar o mais próximo possível do que a gente vê nos jogos oficiais. E aqui, passando pra frente, a gente tem uma perspectiva um pouco mais de longe. A gente tava mais próximo do trono aqui das escadinhas, então aqui a gente consegue ver os pilares. A gente já trouxe vídeo antes, né, mostrando esse The Throne Room aqui, só que como ele trouxe essa atualização pra gente, por isso que a gente tá mostrando pra vocês, com algumas coisinhas a mais aqui, poucos detalhes. Mas tá bem legal, né, Alan? Olha só essa perspectiva mais longe aqui, ó. É interessante que você vê que o cenário é a parte, né, não é um gif animado, alguma coisa assim que fica como textura atrás de algumas partes ali. Realmente você tem a arquitetura vazada, né, que dá pra você ver do lado de fora se essa é a intenção, né, então você tem todo um ambiente separado. É quase que a construção de um mundo mesmo, né, muito legal isso. E aqui a gente tem o modelo inicial de quando ele começou a fazer, e nós temos, obviamente, Alanius, que emprestou sua face aí, e ele tá modelando Alanius agora, olha pra você ver que bonito. Vocês podem ver que eu tô com cabelo, né, tá tudo bem. Não é peruca isso aí, né, Alanius? É, exatamente. E eu não sei, devia estar com um sorriso ali, né? Pois é. Eu vou pegar essa foto do Alanius e vou botar no FaceApp. Sabe, essa cadeira é tão confortável, né, devia estar pelo menos mostrando que a cadeira é boa, né? Faltou um pouco de expressão aí mesmo, né, Alanius? Pô, sacanagem, a gente devia dar um sorriso aí, ó. Mas é isso daí, meus amigos. A Alanius aqui sendo modelado também, ele deve trazer uma versão completa com o Xangão aqui, né, sentado no trono. E uma coisa legal, antes de a gente passar pro próximo aqui, Alanius, é isso daqui, cara, ó. Ele postou e perguntou pra galera qual que o pessoal acha melhor acerca dos pilares que ele colocou nos cenários, porque a gente tem esse aqui que a gente acabou de ver, mas nós temos um outro aqui, uma outra ideia que ele tá desenvolvendo que é dessa forma aqui, cara. Inclusive, os materiais que ele mostrou foram com esses pilares aí, né? Eu acho bem legal, mas o outro, pra mim, é mais elegante. É menos carregado de informação. Você tem mais atenção nos detalhes do que nas grandes formas, né? Então ele carrega menos a informação ali. Eu acho que, minha opinião, isso daí é mais legal. Então, como é meu trono, faz direito. Como é meu trono... E aí nós temos mais um tweet aqui, Alanius, retornando no The Subway, né? Onde a gente tem um ângulo diferente dele mostrando aqui, né? Esses elementos que ele fez separadamente. É mesmo, quem não... Agora que eu reparei, cara. Nossa, minha câmera tá na frente. Pera aí, galera. Deixa eu tirar ela só pra vocês verem aí, rapidão. Mano, quem não cola? Olha lá, ó. It's crackling good. It's crackling good, é. Pô, muito criativo, velho, por parte do cara ter colocado isso aqui dessa forma. E a gente pode ver até a plaquinha aqui, ó. Boom Tobias aqui, ó. Em cima. Aham. Bradley P.I. Nether Rob Studios ali, ó. Cara, muito da hora, velho. E muito bom a gente ver um ângulo diferente assim e um pouco mais próximo que a gente conseguiu ver essa máquina de Coca-Cola do Kano aqui. Kano patrocinando pesado. Com dinheiro do mercado negro, é isso mesmo. E os outros elementos aqui. Cabinha telefônica, portas, pilares e tudo mais. Muito, muito da hora, velho. Tá muito legal. Quero ver isso aqui disposto no cenário completo. E aí, Alanis, por fim, mas não menos importante, nós temos que mostrar isso daqui pra vocês, meus amigos. Olha essa estatueta do Motaro que o SamSk8 fez. SamSk8, pessoal, é esse cara aqui, ó. Ele tinha feito essa imagem do Motaro que nós já trouxemos em vídeos pra vocês, entendeu? A gente trouxe um específico aí onde a gente comentou, né, desse design do Motaro do rosto que ele fez e tal. E aí ele postou na sua capa do Twitter. Eu não tinha visto, tá? Se vocês tiverem visto já tem bastante tempo. Perdão, que eu fui ver só recentemente mesmo. Com essa estatueta do Motaro aqui, Alanis, que faz referência à presença realmente de uma estátua dele naquele cenário que a gente trouxe recente em um dos vídeos que a gente fez, onde ficam as estátuas do Motaro no fundo, no corner do cenário, assim, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu teria uma dessa na minha mesa, assim. Aqui, ó. É. Do ladinho aqui, ó. Eu compraria fácil um negócio desse. Isso aqui deve ser algo que ele fez para o Mortal Kombat Trilogy Remake, embora ele não tenha falado nada, mas a gente sabe que aquele cenário lá, ele tem as estátuas do Motaro na esquerda e na direita, no cornerzinho lá, entendeu? Então, provavelmente, a gente não vai afirmar nada, obviamente, aqui, né? Mas ele deve utilizar, sim, esse modelo aqui para poder incluir lá naqueles cenários lá. Ele deve passar para os caras, pelo menos. Nessa estatueta aí. Daí, para frente, ele pode fazer o que ele quiser, né? Se ele troca o material, isso daí deixa de ser um negócio de ouro, vira um negócio de pedra. Ele troca o material, vira bronze. Ele troca o material, vira plástico, o silicone, o que ele quiser, né? Exatamente, viu, meus amigos? Então, vamos aguardar aí por mais novidades, mais informações de Mortal Kombat Trilogy Remake, pessoal. Eles devem trazer mais coisas para nós em breve. Eu vi o Joe Tresca, que é um dos responsáveis aí, né, pela Ibalist, um dos cabeças comentando que a gente não deve demorar aí para poder receber mais informações sobre o jogo. E, obviamente, quando a gente tiver mais alguma coisa aí aparecendo para nós, a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, trazendo coisas aqui do Mortal Kombat Trilogy Remake para vocês. comentem aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. E aí 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 E aí